Música A nebulosidade que fez o estado amanhecer com chuva pode gerar tempestades mais intensas na tarde desta segunda-feira e também durante toda a terça-feira. Pode haver ocorrência de granizo, vendaval, descargas elétricas e acumulados por boa parte do território gaúcho. O sol só vai aparecer no sul, perto da fronteira e no norte. E ainda assim, entre nuvens. As temperaturas ficam amenas. Em Porto Alegre, a mínima gira em torno de 14 e a máxima em 20 graus. Em Rio Grande, faz mais frio. Mínima de 11 e máxima de 14. E em São Borja, os termômetros variam entre 17 e 23 graus. Música Os servidores municipais entraram em greve nesta segunda-feira. A paralisação é consequência dos projetos do Executivo em votação na Câmara. Nos postos de saúde, até a manhã de hoje, a situação estava normalizada. A unidade de saúde Bom Jesus, de acordo com a coordenação, está com atendimento normal. A gente quer saber se o movimento está normal, se tu foi atendido, o que tu veio fazer. Sim, eu fui atendido normal. Vim na consulta dele. E está tudo normal o atendimento. Funcionando? Tudo funcionando normal. Ótimo, ótimo atendimento. Foi bem. Foi bem. Tudo funcionando? Tudo funcionando direitinho. Na unidade cruzeiro, muita gente esperava por atendimento. Os pacientes estavam sendo atendidos. Aí me explica só como é que foi o atendimento. Foi demorado, mas foi atendido? Como é que foi? Foi demorado, mas foi atendido. Deu tudo certo. O serviço de recolhimento de lixo, de responsabilidade de empresas terceirizadas, também está regular e o Departamento Municipal de Água e Esgotos estava em operação até o final da manhã. Conforme a Secretaria de Educação, 40 escolas estavam com atendimento normal, 54 parcial e 5 sem atendimento. O Sindicato dos Municipários convocou uma manifestação em frente ao passo municipal. De lá, vão encaminhada até a Câmara de Vereadores. O Sindicato dos Municipários.